Nós já estamos recebendo aqui no nosso estúdio para uma conversa o deputado estadual Felipe Sampaio do MDB. Boa tarde, deputado. Bem-vindo à Bancada Piauí. Boa tarde, Sayuri. Boa tarde, Pedro Alcântara. Boa tarde, Wesley. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem pelo Bancada Piauí. A satisfação está aqui com vocês. Deputado, eu tinha uma pergunta para fazer logo de cara para o senhor a respeito das atividades como parlamentar, mas na hora que o senhor se sentou aqui já falou que veio de uma reunião com o vice-governador, né? É um bate-papo que é o vice-governador Temis Toclis Filho, o seu pai, mas também é alguém que te dá muitas orientações. Vem algum projeto novo para o Estado? O que o senhor pode adiantar para a gente a respeito dessa reunião? Sim, estive com o nosso vice-governador, que é o meu pai. Tem me ensinado muito. Ele não para, viu, Sayuri? Ele também está como um vice-governador atuante, visitando todas as cidades do nosso Piauí, eu acompanhando quando ele está em uma cidade, eu estou em outra. Para a gente trazer projetos e melhorias para a nossa população do Piauí. Vêm grandes projetos por aí. Estivemos agora com a prefeita Ivanari também. Vêm projetos para a Esperantina. E é assim que a gente busca melhorias para o nosso povo do Piauí. Pedro? Eu fico para falar aqui, a sua atuação, deputado, o senhor esteve lá em Escorreia, esteve em Esperantina. É um deputado. O senhor concentra a sua atuação mais na região norte? Geralmente, quando a gente tem uma boa votação numa região do Piauí, a gente concentra mais as visitas nessa determinada região. Mas eu estou visitando, estive em Valença. Assim que eu assumi na Assembleia Legislativa, estive em Valença. Estou planejando em Floriano, São João do Piauí. Eu me concentro mais na região norte, mas também eu visito a região sul do nosso Piauí, que eu também sei que tem as carências de cada região. Deputado, bem-vindo à bancada Piauí mais uma vez. Recentemente, o senhor esteve no Hospital São Marcos. O que o senhor viu lá, com certeza, foi pedido de ajuda. O que é que, a partir daí, o senhor pôde colocar para aquelas pessoas? É preciso ressaltar. O São Marcos, o telespectador sabe muito bem, a gente fala muito aqui, não é, Pedro? Que atende praticamente 90% de toda a demanda de pacientes oncológicos do estado do Piauí, até de outros estados. O que o senhor ouviu lá e o que é que o senhor deu de garantias para a população ali? Meu amigo Wesley, foi a segunda vez que eu estive visitando o Hospital São Marcos. Eu sei da dificuldade que o hospital vem passando, sou médico, sei da dificuldade. Tenho amigos que passaram por dificuldades oncológicas e que eu estive visitando. Então, procurei os diretores para saber a dificuldade que o hospital vem passando. Porque como Teresina aqui é uma cidade que a prefeitura tem o poder desse dinheiro, porque toda a verba federal que vem para Teresina vem para a prefeitura. E lá há dificuldade do repasse para os pacientes com câncer do Hospital São Marcos. Então, estive lá para saber a dificuldade, o que é que o deputado Felipe Sampaio pode estar ajudando. Estive com os outros deputados num segundo momento. Nós juntos vamos propor uma emenda de bancada para poder estar dando nossa parcela de contribuição. O deputado federal Marcos Aurelio também esteve lá. Já prometeu um milhão de suas emendas para estar custeando lá o Hospital São Marcos. E é dessa forma que a gente vem contribuindo. Mas, claro, a prefeitura tem que fazer o repasse. Como ela é uma gestão plena, o dinheiro vem para Teresina. Então, a prefeitura tem que passar esse repasse para o Hospital São Marcos. Como você disse, são mais de 90% dos pacientes com câncer. Então, a gente tem que ter um olhar mais ativo para essas pessoas, que já sofrem bastante na vida. Então, eu sou muito uma pessoa que, como médico, não tem essa dificuldade de estar visitando os hospitais para ver cada local a sua dificuldade. E no Hospital São Marcos, eu estive lá, fiquei bastante comovido com os pacientes que lá estavam. E vou propor para os demais deputados essa emenda de bancada para nós estarmos lá ajudando o Hospital São Marcos. Essa emenda, ela deve ser utilizada de que forma? Quais são as principais demandas desse hospital para o atendimento oncológico? Para as pacientes que precisam da radioterapia, pacientes que estão lá, crianças internadas para custeio mesmo do hospital. No ano passado, o deputado Temístocles Filho, quando era presidente da Assembleia Legislativa, propôs para os outros deputados e mandaram essa mesma emenda de bancada e conseguiu levar para lá, para o Hospital São Marcos, essa emenda de bancada. Então, também estamos agora, essa nova geração que entrou na Assembleia Legislativa, tem 10 deputados novos, nós estamos conversando para também levar essa emenda de bancada para o Hospital São Marcos. Deputado, essa questão hospitalar, ela não é apenas do Hospital São Marcos. Esse é um ponto que atinge todo o estado do Piauí. E lá na Assembleia, eu acompanhei o mandato inteiro da deputada Tereza Brito. Ela também é da área de saúde. E ela incansavelmente percorreu o Piauí de norte a sul, vendo como funcionou nos hospitais. Trabalho belíssimo que ela fez. Bom, eu estou sentindo a falta dela lá. Alguém deve preencher essa lacuna. O senhor se proporia fazer isso? Porque é uma causa nobre. Além de ser nobre, é uma causa exigente. É a saúde que está em jogo. Os hospitais do Piauí precisam de um olhar diferenciado. E o senhor como médico tem essa missão também. Com certeza. Lá na Assembleia, somos 10 deputados médicos atualmente. Então, nós temos esse olhar para a saúde. Eu mesmo estou hoje como vice-presidente da Comissão de Saúde, Educação e Cultura. Então, vamos sim propor alguns projetos de melhoria na área da saúde. Já estive visitando alguns hospitais do estado. Parnaíba, Esperantina, Teresina. Vou agora, estou agora com 4 meses, 5 meses de mandato. É pouco. Está começando, né? Estou começando. Estou visitando cada hospital. Porque cada localidade, cada local, cada hospital tem suas demandas, tem suas dificuldades. Temos aí essas cirurgias eletivas que o nosso governador prometeu zerar em breve essas cirurgias. E a gente tem que dar nossa parcela de contribuição. Ver as outras cirurgias que precisam de sair dessa fila do SUS, porque é muito ruim. Tem filas de SUS aí que são mais de 6 meses, 1 ano para a pessoa fazer sua cirurgia. E isso não é humano, é desumano. Então, nós precisamos ver o que é que a nossa população está precisando com urgência e cobrar para poder melhorar a saúde do nosso estado. Deputado, vou aproveitar agora, falar um pouquinho de política. Depois a gente volta para a administrativa. Mas ontem teve a convenção do MDB. O senhor participou, né? Participou. Aí a pergunta que eu faço é, a gente aqui comentou na bancada essa semana, a possibilidade de Marcelo Castro ser candidato a prefeito de Teresina pelo MDB. Já existe isso sendo tratado dentro do partido? Marcelo Castro, o mestre, o nosso ministro, um dos mais atuantes, se ele colocar o seu nome, é um nome bem visto pelo MDB. Não tem por que a gente não apoia. Mas o que vai dizer para a gente são as pesquisas. As pesquisas que mostram, dão o norte. Porque ninguém, eu não sou candidato de si. Tem que saber do povo. O que é que o povo está pensando para Teresina. Aí tem que ver, Marcelo Castro tem um bom desempenho dentro da capital, trouxe emendas, projetos para a nossa capital, como outros nomes dentro do MDB. A gente tem que ver, só a pesquisa que vai nos mostrar isso aí. Claro, mas eu digo o seguinte, mas o nome dele realmente, ele começa a ter esse burburinho dentro, interno, no partido, porque foi uma segurança que eu tinha falado dentro do MDB mesmo. E outro dentro do PT que confirmou. Tem, tem o nome dele, já apareceu também o do nosso vice-governador. Então tem alguns nomes que estão sendo vinculados também na imprensa. Mas a gente está tratando de forma ainda, porque está muito cedo para a gente tratar. Tem que ver as pesquisas, as pesquisas vão surgindo, vão mostrando, vão dando o norte, para a gente saber quem é o melhor nome, que a população deseja para ser o prefeito de Teresina, que merece um carinho especial. O seu domicílio eleitoral é Teresina? Moro em Teresina. O título eleitor está aqui? Está em Esperantina. Ah, isso eu quero saber. Então o senhor, na eleição de prefeito, vai ter aquele foco também em Esperantina? Com certeza. E Luiz Correia também? Luiz Correia também. Nas regiões onde eu morei, morei em Parnaíba, Luiz Correia, morei em Esperantina, Teresina. Hoje minha casa é Teresina, onde eu moro com minha esposa, Ciele, com minha filha, que está com três meses. Moro aqui hoje, meu resíduo em Teresina. Mas tenho casa em Luiz Correia, minha mãe mora em Luiz Correia, com meu outro pai. E tenho casa também em Esperantina. Deputado, já que o senhor falou aí... Essa pergunta, o senhor tem o interesse dele em Esperantina, Luiz Correia, porque, olha, Parnaíba tem uma confusão. A confusão está grande. O governador Rafael Fontenro vai ter que decidir, porque lá tem, só do lado do senhor da verdade, tem três nomes. Tem. São três nomes. Aí tem mais, doutor Hélio, o deputado... A esposa do deputado Florentino. O Florentino e o Rubens Vieira. O Rubens Vieira. E o senhor, vai apoiar quem em Parnaíba? Aí pula para Luiz Correia. Tem outro problema também. Em Esperantina, eu acho que o senhor vai apoiar a Ivana, né? Com certeza, a Ivana está fazendo um excelente trabalho. Está bem cotada lá. Está bem cotada. Nas pesquisas, ela sempre está acima de 85%, 90% de aceitação do público. Lá em Luiz Correia, estamos pensando no candidato. Lá cotado hoje é o nosso ex-prefeito, Quinto Caranguejo. Em Parnaíba, a gente ainda está pensando... Ora, se nem a prefeita de Parnaíba, o prefeito Mão Santos, não sabe quem vai ser o candidato deles. Então, isso a gente tem que tratar bem calmo. Ainda tem tempo para a gente tratar. O jeito que ele fala lembra muito o do pai, o doutor Temístio, né? Porque ele também vai com calma, com precuridade. Deputado, então o senhor falou muito de Parnaíba e Luiz Correia. E tem um assunto que lhe apetece bastante. E essa semana, se eu não me engano, ontem, antes de ontem, o governador esteve tratando exatamente do porto de Luiz Correia. Como é que o senhor está analisando? O senhor está acompanhando, para e passo, para ver realmente se isso se torna uma realidade? Com certeza. Eu estive em visita com o nosso governador. Você esteve lá, então, né? Peguei ele do lado aqui. Eu vou com você, porque é um sonho de nós, Luiz Correia, ter o porto de Luiz Correia. E o nosso governador viu a necessidade. Já vai ter aí até dezembro, foi a promessa dele nessa visita, o porto pesqueiro. Onde já vai trazer emprego e renda para a nossa população. Vai melhorar o turismo. Vai melhorar tudo na nossa região litorânea. Então, estou, sim, sempre à frente disso daí com o nosso governador, para tão logo trazer o nosso porto, o tão sonhado porto, que Luiz Correia, não só Luiz Correia, como o Piauí merece. Olha só, a gente tem a participação dos nossos telespectadores, deputado. Antônio Alves quer saber do senhor quais são suas ações referentes à segurança pública no estado do Piauí, que é um assunto muito sensível para a população. Eu acho que o Chico Lucas fez, foi me abusar de tanto ir lá fazer pedidos para ele. Principalmente ali, que a gente vê muita criminalidade na região norte do nosso estado. Parnaíba, Cajueiro da Praia, Luz Correia. A citação está muito difícil. Estive lá fazendo esse pedido para o Chico Lucas. Chico Lucas, um olhar especial para a região norte, que está sofrendo muito com a segurança pública do nosso estado. Estive também com ele fazendo o pedido para efetivar logo. Tem aí o excedente da polícia civil. Ele atendeu, já foi chamado. Estamos agora passando o pedido para os excedentes da polícia militar, para efetivar esse pessoal e melhorar a segurança no interior do nosso Piauí. É um pedido de cada piauiense. A gente sabe a dificuldade, eu sei a dificuldade que o nosso secretário Chico Lucas vem passando, porque não é fácil, é uma pasta difícil. Mas a gente vem tratando com o zelo, como o nosso governador vem tratando. Ele vem trabalhando firme, visitando todas as cidades do Piauí. É um jovem entusiasta que vem querendo melhorar não só a segurança, a saúde, a educação do nosso Piauí. E ele está com um bom secretariado. O time está querendo mostrar um serviço para o nosso Piauí. Pessoal jovem, né? Secretariado jovem. Jovens. Que querem realmente trabalhar. Querem trabalhar e têm mostrado o serviço. Deputado, a atividade parlamentar, como está? Você está gostando da Assembleia? Já se familiarizou com o ambiente? Estou gostando e já era familiarizado. Porque eu acompanhava muito o meu pai. Praticamente era a minha segunda casa, a Assembleia Legislativa, acompanhando o meu pai, porque eu já tinha esse sonho. E quando a gente se tem um sonho, a gente quer viver na prática. É que nem quando uma pessoa quer ser médico. Eu, como médico, tinha esse sonho. Eu ia para... Tinha um primo médico, eu ia lá no hospital acompanhado para ver de perto as dificuldades. E não era diferente para estar como candidato a deputado estadual. Acompanhava o nosso atual vice-governador lá na Assembleia Legislativa. Então, foi muito bem recebido. E estamos lá trabalhando para poder melhorar a vida dos nossos piauenses. Muito bem. O senhor tem aí, deputado, alguma informação sobre a recuperação de algumas estradas, exatamente nessa região. Ali, aquela região está bem complicada, alguns trechos. Está, sim. Estive agora, no final de semana, visitando Esperantina, aquela região toda dos nossos cocais. E já estavam começando a fazer a recuperação daquela estrada. E a gente quer que tão logo seja feita a recuperação. Agora, a dificuldade são as chuvas, né? Porque fazer essa recuperação em meio de chuva é muito complicado. Faz hoje, amanhã já está tendo o desgaste das estradas. E aquela 2, 2, 2, 2, seu pai, você falou dano? Está em fase de conclusão. O nosso ministro, Marcelo Castro, já fez o repasse desse dinheiro, porque está faltando só algumas pontes para ser finalizadas. Então, o nosso senador, Marcelo Castro, já relatou que está mandando a verba para fazer essas pontes para a conclusão da BR-222, que é um sonho tão grande do nosso vice-governador, que é o ministro Cristina. E o trecho pequeno está faltando, né? Faltando um trecho pequeno para ser concluído. Agora, esse trecho tem cinco pontos, nesse trecho pequeno, tem cinco pontos, ele falou aqui. E esse é o gargalo que está aí, né? O gargalo está aí, mas já está sendo finalizado. O nosso senador, Marcelo Castro, já colocou no orçamento. Deputado, sobre agricultura familiar, o senhor tem visitado muitos municípios, tem conversado diretamente com os agricultores. Quais são os seus projetos para essa área? Estive visitando um projeto muito interessante que eu estarei levando para o nosso governador. São aquelas famílias que têm a dificuldade de abastecimento de água. Não só na região norte, mas como no sul do Piauí. E que eles têm aqueles poços para fazer o seu plantio. E eu vi um projeto muito interessante que eu vou levar para o nosso governador. ser abastecido com energia renovável, que ele está muito focado em energia renovável, nosso governador. Que é de placas solares. Que esse poço é abastecido com energia de placas solares. Que aí não vai ter a dificuldade do preço, que é hoje a energia. Esse projeto também já leva a manutenção que os próprios moradores podem estar fazendo o ajuste lá quando tiver algum problema de manutenção. E isso gera uma melhoria na agricultura familiar tremenda, né? Porque a gente sabe da dificuldade de água no interior do nosso Piauí. Então eu já estou atrás desse projeto, um projeto muito interessante que eu estarei levando em breve para o nosso governador. Então eu já estou atrás desse projeto.